a gente hora de bora vemos aqui agora no quarto pegar nossas malas eu tô aqui fazendo o que me despediu da rua torta a tão linda hoje tá vazia né terça-feira e ela é tão bonita tão legal tudo aqui já tô com saudade eu tô triste de embora até de chorar mas a realidade me espera meu banheiro tá lá pra lavar meu cachorro tá lá pra dar banho agora vamos aguardar os próximos Deus que Deus quiser tá nas mãos de Deus né feliz que vocês acompanharam toda essa viagem chegar em casa vai ter depois vídeo no canal e logo tem aniversário da minha irmã mostra também para vocês e assim eu me despeço de Gramado Gramado vai ficar no meu coração para sempre foi um lugar que eu amei conhecer eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui E as comemorações não param hoje é aniversário da minha irmã ela completa mais um aninho de vida e eu fiquei na casa dela no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário dela com ela então vem com a gente acompanhar tudo que rolou gente estamos aqui em Focomango uma boate mexicana no Rio de Janeiro comemorando o aniversário da minha irmã e eu tô filmando tudo pra vocês olha que boate linda gente é uma boate temática muito legal é um bar boate e restaurante comida mexicana olha o cardápio gente aí que tem bebidas olha um cardápio bem diferenciado e esse é o camarote aí da boate com o Mambo é bem legal bem bonita bem colorida ela cercada por grade então você se sente seguro aqui um ambiente onde tem segurança ar condicionado acho que é um lugar bem legal para você conhecer então fica a dica aí vou colocar o nome do bairro aqui embaixo gente olha esse drinque aqui saindo fumaça que que é isso Gisele conta aqui para o pessoal do canal é gin tônica que que é gin tônica jesus se feima a boca gelado e ser quente não gelado é ótimo eu vou experimentar ela vai fumar eu vou experimentar para você que seja na minha casa experimenta aí aniversariante é bom é doce muito bom é pouquinho é forte é forte né vou experimentar gente é bom para a gente é bom então é que eu não vou tomar um momento agora aqui é essa boate com o bairro de falar de pessoal é que é da vila da penha mas tem jacaré paguá tem na barra mas esse aqui é novo inaugurou agora estou falando que é muito legal e o que eu fiquei mais encantada com a boate que além de ser toda decorada uma boate toda temática tem várias pessoas dançando é muito animada várias pessoas com máscaras com rosto pintado de caveira mexicana é muito muito animado você vai gostar de conhecer e eu amei participar da sua festa minha irmã parabéns muitos e muitos anos de vida com muita saúde que a sua alegria continue contagiando todos ao seu redor um beijo e eu te amo e como eu já disse para vocês aqui a tradição temos que cantar parabéns e sou parabéns e sou parabéns e sou parabéns e sou parabéns para a a minha irmã teve dois parabéns bom dia rio de janeiro hoje eu vou levar vocês comigo para passear dentro do shopping rio-sul vamos dar uma olhada de todas as vitrines em tudo que tem de lindo dentro do shopping rio-sul então vem comigo oi gente acabamos de chegar agora no rio-sul é um shopping muito bonito do rio de janeiro olha que lindo e eu tô aqui apaixonada nas decorações de casa gente e olha que lindo tava aqui de olho nesse sofá gente aí o preço nem é tão surreal olha tá dois dois novecentos e noventa e oito achei lindo esse sofá olha o verde também que lindo e esse shopping não é um dos shoppings mais baratos do rio de janeiro tá gente mas é um shopping que eu queria conhecer queria passear e ainda não tinha entrado no rio-sul e essa foi uma oportunidade que eu tive para conhecer e para comprar as coisas que eu tava precisando para comprar para minha casa gente olha essa lojinha de bebê e também teremos que comprar berço né gente deus quiser um ano um ano e meio teremos bebê lá em casa se tu quiser deus vai me presentear uma criança com o bebê o momento piração minha mãe está no shopping comigo neste momento a gente acaba de surtar porque a gente achou uma loja de coisas para casa e olha isso gente olha que mim e acabamos de achar uma loja de coisa para casa eu não tenho maturidade para lidar com certas coisas e é cara essa loja já viu que é cara e coisas maravilhosas eu venho pra dar uma olhadinha não olhar não paga nada gente olha essas coisas para casa vocês sabem que eu sou apaixonada por decoração e apaixonada por coisas para casa eu fiquei muito encantada com as lojas de dentro do rio-sul é muita coisa linda muita variedade tem a kamikato também que eu fiquei encantada tem muita coisa linda vale a pena vir conhecer e levar um acessório zinho para decorar a sua casa porque tem muita coisa legal muita coisa linda olha esse suporte para você fazer cupcake ou para você fazer o peti gato que eu já ensinei aqui no canal se você não viu o vídeo do peti gato eu vou deixar passando um card aqui em cima para você depois você assiste que você vai gostar de aprender a receita do peti gato gente agora eu volto com a minha mãe e me deliciar nessas tortas aqui gente olha esse que lindo gente quer saber o que é aquela torta ali cara e no meio do shopping tem um quiosque enorme vendendo tortas fatias ou elas inteiras gente e que torta gente as coisas aqui são maravilhosas muito gostosas mesmo vou falar para vocês que eu achei muito caro café e muito cara fatia de torta mas é dentro do rio-sul e as coisas são muito bonitas e muito gostosas de verdade então vale a pena você sentar ali experimentar afinal não é todo dia que a gente vai no rio-sul né gente então vamos comer um pedacinho de torta eu escolhi essa que é de nata com brownie e olha que eu encontrei gente a loja da Nespresso eu sempre quando venho ao rio aproveito para comprar cápsulas em quantidade para minha máquina da Nespresso porque em Teresópolis eu não encontro com facilidade então hoje eu vou aproveitar para escolher as minhas favoritas e toda vez que eu venho na loja eu fico encantada por essas xícaras esses jogos de xícaras gente e também fico apaixonada pelas máquinas longas toda vez que eu venho na loja tem lançamento e fico com vontade de ter todas olha que lindo esse porta cápsula fica tão bonito né você colocar as cápsulas assim arrumadinhas na sua casa dá toda uma visão especial na hora que você vai fazer o seu café olha essa coisa mais linda eu também fiquei muito encantada com essa reciclagem de cápsulas esse quadro ficou incrível gente tô na quem disse berenice estou louca olha esse batom que lindo apaixonada por ele vou mostrar a loja para vocês a loja que é linda dentro do rio sul ainda não vou mais sair daqui né já perceberam né daqui eu não saio daqui ninguém me tira vindo shopping sem marido é a melhor coisa que tem né que a gente fica aqui para o resto dos nossos dias a quem disse berenice é outra loja eu gosto muito de visitar quando tem oportunidade de vir até o rio porque também não encontro com facilidade na minha cidade de teresópolis eu gosto muito dos produtos da quem disse berenice a qualidade deles e o preço é bem legal e aí olha esse aqui morando ali eu amei essa é por ficar na minha boca como que eu gostei para vocês lindo 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 gente é moreno ali para quem gostar da cor tá super seca fica lindo 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 eu amei as cores aqui são sensacionais gente olha as cores são lindas e aí a embalagem da quem disse berenice é muito fofa né gente olha que linda e o legal é que o preço também né dá para comprar dá para você ter várias coisas porque essa coisa também que eu fiquei apaixonada de experimentar também que é a cor do inverno né gente já amo também eu amo esses kits promocionais que eles têm gente olha vem batom cremoso batom líquido vinil batom líquido mate gente 67 e 28 eu tenho dicas olha de cores e de paletas olha que legal e aí você pode escolher por aqui a cor montar sua paleta cada sombra dessa custa 19,90 você pode escolher quantas você quiser e montar sua paleta de acordo com a sua preferência de cores bom gente últimos momentos no rio de janeiro que amanhã cedo 6 horas da manhã estou indo embora e o cantinho que eu vou levar vocês agora para conhecer é muito famoso aqui no rio de janeiro é o bar do mariano gente o bar do mariano ele é muito famoso por ter comida de boteco ele serve várias comidas maravilhosas receitas comidas caseiras que passaram de geração para geração desde o avô do pai e agora está com o filho e ele faz tudo com muito carinho com muita dedicação e ele já ganhou vários prêmios por servir uma das melhores comidas do rio de janeiro e as comidas deles são todas feitas ali mesmo no bar por eles mesmo e é tudo com muito carinho muito gostoso e muito saboroso vale a pena vocês passarem aqui no bar do mariano para conhecer a comida de boteco e agora vou experimentar várias coisas comidinhas junto com vocês o bar também tem muitas bebidas sofisticadas assim como chandol whisky de então não é só cerveja e falando de cerveja a cerveja tem um preço muito especial um dos preços melhores que eu encontrei no rio de janeiro então se você gosta mais cerveja gelada de uma comida de boteco muito saborosa vem aqui no bar do mariano que você vai se apaixonar a gente tem camarão de verdade em ó ó camarão de verdade a gente eu tô aqui agora no bar do mariano com filho dele que é o marco andré e aqui é um bar muito famoso ele ganhou vários prêmios por comida de boteco e eu sou apaixonada no bolinho de feijoada que tem aqui que é sensacional surpreendido pra vocês virem aqui conhecer e hoje ele vai falar um pouquinho das especialidades que tem aqui no bar pra vocês vocês virem conhecer que vale muito a pena o preço é muito legal o preço da cerveja aqui da estela que eu amo é bem legal ea comida que é muito gostosa fala um pouquinho pra gente tomar quando é do seu bar boa noite é o nosso bar aqui é desde 41 era do meu avô foi pro meu pai agora tá comigo sobre administração ea gente tem a cerveja mais gelada do barro e os petiscos maravilhosos temos a hipada de camarão que ela está provando que a gente tenha gostado bastante sardinha frita o bolinho de feijoada que ela gosta e temos também o costeiro em farrago foi petiscos concorrente de comida de boteco ano passado que faz sucesso até hoje é um creme de milho com costela desfiada temperada no vinho feita no bafo queijo coalho e pimenta no quim vem provar que vocês vão gostar com certeza e é tudo receita caseira né tudo receita da sua família né tudo eu que bolo e vou ter um bolinho de rabada tem bolinho de massa de abóbora fechada com palmito é esse doideira aí vocês vão gostar hashtag de porco e rabanada salgada vocês já comeram vem que vocês vão comer aqui como ela foi o concorrente desse ano a gente não sabe o resultado ainda toda vez que eu venho pro rio gente eu venho aqui minha irmã me trouxe eu fiquei viciada e as batidas também a batida de coco é deliciosa excelente hoje a gente vai experimentar de amendoim né já tá aqui de amendoim ó vou experimentar agora então aqui pra vocês e essa batida receita do meu pai vocês vão gostar maravilhosa maravilhosa gente tudo tudo no ponto graja o rua professor valadares 78 graja o rio de janeiro gente que eu sou de teresópolis mas não esquece é rio de janeiro tem que conhecer que o bar é muito agradável um beijo aí pro meu canal beijo valeu ó gente ele trouxe um bolinho pra eu provar e vou provar aqui ele que ele que tá de vindo que é o bolinho difícil porque eu não sei se vai adivinhar não vamos lá será que ela tem paladar pra isso gente é bolinho de bacalhau eu pelo cheiro eu ia falar isso parece tá bom é bacalhau alguma coisa não é peixe é peixe bota um azeite que vai ficar top gente mas tem azeitona ficou dos deuses muito aprovado muito aprovado você faz ele faz em casa come teste experimenta aí é que eu tô experimentando hoje pra ver se ficou legal e aí ele vai trazer pra cá pra vender já pode fazer e não é de bacalhau é de peixe e parece muito de bacalhau é de peixe maravilhoso e com azeitona ficou perfeito e a textura a consistência dele maravilhosa dá um joinha super aprovado gente super aprovado super curti amei e depois de experimentar a receita nova do bolinho de peixe que parece ser de bacalhau e é maravilhoso eu experimentei também a costela alfarrapo gente que receita incrível e que prato maravilhoso é bem quentinho para você comer assim nos dias que tá mais frio lá no rio de janeiro a é maravilhoso e de sabor incrível vale a pena experimentar fica aí a dica pra vocês e é claro que eu não ia deixar de comer mais uma vez o bolinho de feijoada do bar mariano gente ele vem recheado com carne seca e com couve e é muito cremoso recheio é muito gostoso muito saboroso o sal no ponto bolinho fica crocante por fora e macio por dentro é muito gostoso só você experimentando para você me dizer o que você achou eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje agora estou chegando na minha cidade linda e maravilhosa teresópolis gente viajar é bom é algo incrível mas voltar para casa não tem preço é algo extraordinário e abençoado por deus só de sentir o cheirinho e o vento gelado no meu rosto aqui da serra da minha cidade eu já fico com o coração cheio de alegria e de gratidão por tá aqui de novo obrigada vocês estão me assistindo até agora fiquem com belas imagens do dedo de deus da serra do soberbo de teresópolis um beijo e até o próximo vídeo não deixe de se inscrever e de deixar o seu like aqui pra mim e deixar o seu comentário o que você achou desse vídeo um beijo fiquem com deus